Porto Seguro O local é cercado por montanhas e casas pequenas O porto fica no centro da ação Ele possui uma grande escala Duas docas secas com parcaças de carga, guindastes e cargas de containers Aparentemente o trabalho aqui parou na metade A carga ainda está nas docas e não apenas ali A parte baixa do local mal foi construída Existem muitas colinas, arbustos e outras proteções naturais No meio do território designado tem um bunker Ele é composto por dois túneis que se cruzam Você nunca batalhou em um local como esse Resumindo, é um local bonito, com muitas paisagens para se admirar Mas não esqueça o motivo de estar aqui Porto É um local para veículos resistentes que possuem uma mobilidade decente Existem duas rotas principais aqui A mais longa fica próxima ao mar Tem cover suficiente para todo mundo aqui E os veículos recebem o suporte da artilharia O objetivo principal dos tanqueiros próximos à ponte é se infiltrar nas docas E não deixar o inimigo avançar Com o apoio dos caça-tanques será mais fácil bloquear o local É muito conveniente disparar nos inimigos próximos da ponte neste local Você terá um ótimo campo de visão perto da entrada do bunker central A vitória será apenas uma questão de tempo conquistada por essa posição A segunda rota é a maneira mais rápida de se chegar na base inimiga Veículos pouco blindados devem evitar este local Porque você não vai receber disparos apenas dos pesados inimigos Mas também dos caça-tanques Esta área é muito exposta para eles Mas não se preocupe, existe outra maneira de passar por aqui Você pode subir no bunker e dar suporte aos seus aliados na área verde Ou espantar os tanques leves do terreno alto Se você achar que não vai conseguir segurar o inimigo Tente recuar e disparar por outras posições Esta é uma posição muito importante Se o inimigo tiver vantagem neste local Seus aliados serão prejudicados rapidamente nas docas Bunker Você nunca batalhou em um local assim O bunker é um sistema de túneis com uma plataforma grande acima deles E tenha em mente que os veículos podem se posicionar em dois níveis diferentes ao mesmo tempo O nível mais baixo possui quatro pontos de entrada Saiba bem a blindagem do seu veículo para você entrar ou não entrar ali As batalhas são sempre disputadas no Brawling Não tem proteção e a artilharia não pode disparar ali Então você só poderá contar com a blindagem do seu veículo Não é fácil capturar esta parte do bunker Você terá que se mover pacientemente de cover em cover para defletir os projéteis inimigos Conseguindo isso, você poderá dar suporte ao ataque no porto e chegar na base inimiga rapidamente Quanto à plataforma, ela é dominada pelos tanques leves Existem posições excelentes para detecção e suporte aos aliados Os comandantes mais corajosos podem tentar conquistá-las com outros tipos de veículos Em algumas batalhas pode ser que alguns tanques médios consigam chegar ali, mas será muito difícil sair Quase toda a plataforma fica exposta para a área verde Falando nisso, vamos apresentá-la agora A área verde Esta área é muito grande e complexa, por isso não existe o melhor tipo de veículo para se jogar aqui Quase todos podem usá-la O conflito principal da batalha acontece perto da ponte As equipes se encontram no vale e dali o conflito começa Existem várias formas de chegar aqui Pelo meio, usando uma rota curta Pela linha vermelha E usando uma opção intermediária Quanto mais rápido for o seu veículo, menor será a rota Se estiverem um tanque leve, não percam o seu tempo Seu objetivo é detectar os alvos para os seus aliados Para os caça-tanques Haverá muitas posições para este tipo de veículo A visão é ótima nessa localização Principalmente para se ver o centro e as saídas do bunker Existe uma linha de fogo parcial no vale Mas se os tanques inimigos não forem destruídos no começo da batalha Você vai ser detectado Os caça-tanques não podem avançar no flanco pelos arbustos Essa é uma tarefa para os pesados, médios e leves Você tem que atacar rapidamente o inimigo pelo centro Pois é perigoso ficar aqui A área é bem exposta para receber disparo Por isso, esse local deve ser usado com cuidado O caminho por trás da ponte é muito mais seguro Não é fácil se locomover por essa rota Mas você vai evitar receber danos de necessários E com uma detecção correta Você poderá manter o inimigo aceso constantemente Se a sua equipe conseguir pincelar o inimigo em ambos flancos O sucesso é a garantir Como você pode ver, o local é bem grande Tem espaço suficiente para qualquer veículo no campo de batalha E se você ouviu com atenção a minha apresentação Vai se sentir em casa assim que a batalha começar No entanto, é difícil prever o curso da batalha com antecedência Não se esqueça de olhar o minimapa mesmo no calor da batalha Procure por brechas nas defesas inimigas E mude de posição se for necessário Não importa onde você for, ao Porto Gigante Ao Bunker de Pedra ou para as Colinas Verdes Seu veículo será útil em qualquer local A apresentação acabou e já já a batalha vai começar Vá para o Porto Seguro e mostre o que você aprendeu Boa sorte, comandante Vá para o Porto Seguro e mostre o curso da batalha Vá para o Porto Seguro e mostre o curso da batalha